Olá, pessoal! Essa é a primeira parte da apostila Aprender Sempre do 9º ano de Língua Portuguesa e ela vai das questões 1 a 11. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Em breve vai vir a parte 2, a parte 3 e também conteúdo de outros anos séries. Questão 1. Observe as imagens das campanhas publicitárias. Descreva brevemente as estratégias usadas pelo publicitário para atingir o público-alvo. Lembrem que publicitário é quem fez a campanha e público-alvo é quem ele quer atingir com essa campanha. Então, se é uma campanha para vender algo, ele quer que veja a campanha, seja convencido e consuma, compre o produto. Imagem 1. Coma mais frango. Aqui nessa imagem nós temos três vacas em pé, como se fossem seres humanos, como se fossem lípides, numa posição que não é natural, no caso, para vacas, segurando três cartazes que juntos formam a mensagem Coma mais frango. Está escrito em língua portuguesa e também tem um detalhe muito interessante, que é o ponto central desta campanha, que é o seguinte, geralmente quando nós vemos animais segurando cartazes com alguma mensagem, são campanhas relacionadas ao vegetarianismo, ao veganismo. São campanhas que estimulam as pessoas a refletirem para pensarem em se tornarem vegetarianas ou veganas. Então, está ali o animal com um cartaz, uma mensagem que vai levar uma reflexão para a pessoa pensar nessa possibilidade. Geralmente, quando animais aparecem com cartazes, é com esse objetivo. E aqui, no caso, é o contrário. Nós temos as vacas segurando cartazes e estimulando as pessoas a consumirem mais carne de frango. Então, tem uma ironia, porque não é uma propaganda vegetariana nem vegana, mas nós temos também um outro ponto interessante. Se está escrito Coma mais frango, por que não são os frangos que estão aqui segurando o cartaz? Porque a ideia da mensagem é dizer ao público-alvo que ele deve substituir a carne vermelha pela carne de frango. Por isso que são vacas de carne vermelha segurando cartazes pedindo para que o público coma mais frango. Uma vez compreendido o que está aí na imagem, vocês vão usar o quadro ao lado para escrever o que é que o publicitário fez para atingir o público-alvo, para convencer o público-alvo da ideia dele. Então, pensem nessas informações que eu escrevi. Vocês podem colocar na caixa ao lado em forma de parágrafo ou mesmo em forma de tópicos. E aí tem os produtos da seda no meio e os dois leões com a juba de um jeito na imagem da esquerda e de outro jeito na imagem da direita. Esse já é um anúncio mais simples. Ele usa a imagem do leão com a juba mais volumosa e depois a imagem do leão com a juba baixinha e alisada para transmitir a ideia de que o produto da seda que ele está anunciando realmente funciona para alisar os cabelos. Esse anúncio é fantástico, só mostra a criatividade do brasileiro como é incrível. A gente tem aí um carrinho de pastéis que utilizou a semelhança entre o Senhor dos Anéis, pelo final ex com pastéis e criou aí o nome, a marca dele para atrair as pessoas para comprar o pastel. Fala a verdade, se você estivesse passando por aí e visse esse carrinho, você ia sentir vontade de comer esse pastel. Só pelo marketing, só pela propaganda tão bem bolada que foi feita. E aí, além desse jogo com a palavra pastéis e anéis, tem também uma imagem ao lado. A imagem do pasteleiro com uma longa barba, longos cabelos, com um aspecto aí um pouco medieval, assim como o aspecto do Senhor dos Anéis. Então, aí forma o conjunto todo. Grupo 4. Batatas do Caribe. Uma batalha pelos tesouros do Hortifruti. Aqui a natureza é a estrela, Hortifruti. Então, aí a gente tem um joguinho com o filme Piratas do Caribe. Então, pegaram uma certa semelhança que tem com piratas e batatas pelo final. E colocaram aí uma batata para ilustrar a imagem, uma batata vestida de pirata. E também tem o trecho Uma Batalha pelos Tesouros da Hortifruti, que faz referência ao filme original. Então, tudo isso atrai o leitor, o público-alvo, para consumir nesse Hortifruti. Também tem o trecho Aqui a Natureza é a Estrela, que mostra o tanto que eles valorizam todos esses aspectos relacionados ao cuidado com o Hortifruti. Imagem 5. Chuchureque. De tão, tão distante para a Hortifruti. Aqui a natureza é a estrela. Hortifruti. Mesmo anunciante da imagem anterior e basicamente a mesma ideia. Pegaram e fizeram uma brincadeira com Shrek e a palavra chuchu. Então, colocaram um chuchu, que é verde, assim como Shrek é verde. Colocaram um chuchu vestido de Shrek. E pegaram também uma fala que é bem famosa do filme, que faz referência ali ao lugar tão, tão distante, ao reino tão, tão distante. E colocaram como slogan para atrair também o consumidor. E também tem aquele trecho Aqui a Natureza é a Estrela, que mostra a valorização que eles têm com o Hortifruti. 2. A seguir, você encontrará algumas reproduções de cartazes e filmes retirados do site adorocinema.com, acessado em 21 de janeiro de 2020. Leia os cartazes e as sinopses. A. Harry Potter e a Pedra Filosofal Harry Potter é um garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursleys. Ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente, Harry é impedido de ler a carta por seu tio, mas logo recebe a visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, que chega para levá-lo até a escola. Harry adentra num mundo mágico que jamais imaginara, vivendo diversas aventuras com seus novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger. Só uma observação sobre o Harry Potter. Eu estou levantando algum material para fazer vídeos sobre o Harry Potter, focando em como aprender língua portuguesa com os livros de Harry Potter. Não seriam sobre as curiosidades nem nada do livro, seriam específicos sobre aprender língua portuguesa com os livros do Harry Potter. Se você é fã da série, se você gosta dos livros, e se você gostaria de ter acesso a um conteúdo assim, me deixe um comentário aqui e me dá um alô. B. Paula Gustavo em Minha Mãe é uma Peça, o filme. E você ainda achava que mãe era tudo igual. Dona Hermínia, Paula Gustavo, é uma mulher de meia idade, divorciada do marido, Erson Capri, que a trocou por uma mais jovem, Ingrid Guimarães. Imperativa, ela não larga o pé dos seus filhos, Marcelina e Juliano, Mariana Xavier e Rodrigo Pandolfo, sem se dar conta que eles já estão bem grandinhos. Um dia, após descobrir que eles consideram ela uma chata, resolve sair de casa sem avisar para ninguém, deixando todos, de alguma forma, preocupados com o que teria acontecido. Mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia, Sueli Franco, para desabafar com ela as suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do passado. A questão 2 é só leitura, mas ela vai ser necessária para responder o que vem a seguir. Questão 3. Lendo atentamente os cartazes e as sinopses, descreva brevemente quais recursos foram usados para convencer o público a ir ao cinema. Os recursos utilizados foram a sinopse, que é esse resumo bem curtinho do que vai acontecer no filme, sem dar spoilers, e também o próprio cartaz. Então, sobre o próprio cartaz, dá para falar um pouco mais detalhadamente, vamos voltar para eles. Aqui no cartaz do Harry Potter, a gente tem o próprio nome Harry Potter em destaque, com o P formando um raio, o que vai remeter a cicatriz em forma de raio na testa dele. A gente tem vários personagens importantes da obra, que são o Harry, o Dumbledore, o Hagrid, Hermione, Rony, o Snape, a professora com o chapéu de bruxo, que no caso é a professora Minerva, o trem de Hogwarts, o expresso de Hogwarts, a coruja, o castelo ao fundo, algumas árvores da floresta. Então, tudo junto contribui para a atmosfera de magia do filme. Já no cartaz de Minha Mãe é uma peça, a gente tem a mãe que é a protagonista do filme em primeiro plano, então, em destaque, na frente, sozinha no sofá, junto com o cachorrinho ao lado de roupinha, né? Sozinha, que eu digo, é sem outras pessoas. Ela está ali em destaque, em primeiro plano, e em segundo plano, ao fundo, nós temos os demais personagens, que estão ali relacionados à trama. E aí, a própria disposição da imagem do título, todo colorido, todo grifado de colorido, né? Com alguns destaques ali no meio das letras, também chamam a atenção do leitor. Questão 4. Complete a tabela usando elementos de coesão, palavras que permitem a ligação das frases. Então, nós temos três colunas. A primeira coluna com o começo da frase, a terceira coluna com o final, e a coluna do meio, que é onde vocês vão colocar palavras que liguem a primeira parte e a segunda parte da frase. Então, eu vou fazer as duas primeiras para utilizar como modelo, como exemplo, de como vocês podem ir pensando para encontrar a resposta, e depois vocês conseguem responder as demais. Então, por exemplo, na primeira frase, quero ir ao cinema, não tenho dinheiro. O que dá certo eu colocar aí? Se eu disser, quero ir ao cinema, porque não tenho dinheiro, dá certo? Pensem que cinema é uma coisa cara. Então, quero ir ao cinema, porque não tenho dinheiro, não dá certo. Então, essa primeira palavra que eu pensei, não dá. Ah, não dá certo essa primeira palavra, vou pensar outra. E se eu colocar, mas, quero ir ao cinema, mas não tenho dinheiro. Deu certo? Fez sentido? Liguei de uma maneira bacana as frases? Sim, liguei. Então, eu posso colocar a palavra, mas, aqui no primeiro exemplo. Agora, no segundo. Quero ir ao cinema, passear no shopping. E se eu usar a palavra, mas, que é a resposta, no caso da primeira linha, se eu usar ela aqui, vai dar certo? Quero ir ao cinema, mas passear no shopping. não faz sentido nenhum. Então, vocês vão testando, vai colocando outra. E se eu disser, quero ir ao cinema, para passear no shopping. E aí, deu certo? Agora deu. Quer dizer, qual é o objetivo de eu ir no cinema, para passear no shopping? Qual é a finalidade? Para passear no shopping. Então, aí, deu certo. Então, por exemplo, mas, na primeira linha, para, na segunda, vão encaixar, direitinho, com o sentido das frases. ok? Observem também, que, mais de uma palavra, pode dar certo. No caso da primeira linha, quero ir ao cinema, mas não tenho dinheiro. Deu certo? Mas, se eu trocar esse mas, porém, quero ir ao cinema, porém, não tenho dinheiro, também dá certo da mesma maneira, porque, mas e porém, tem exatamente o mesmo sentido, que é de oposição. Então, vão fazendo o teste, vendo o que encaixa direitinho, o que faz a ponte direitinho, e dá sentido, que vocês encontram as respostas. Nos exercícios de 5 e 6, ocorrem duas frases isoladas. Sua tarefa consistirá em indicar a alternativa, que contém a conjunção adequada para ligá-las, a fim de obter uma frase coerente. Nessa questão, a gente tem duas frases separadas pelo ponto, e eu quero juntar as duas frases numa frase só. Para juntar as duas frases em uma só, eu vou utilizar uma das palavras das alternativas. ou portanto, ou pois, ou jaque, ou porém. Então, qual delas vai dar certo para que eu ligue as duas frases de uma maneira que seja coerente, que faça sentido? Se eu disser, ele era artilheiro do time, portanto, ele não marcou nenhum gol no campeonato, faz sentido? Faz o teste. Faz o teste com as outras também, com pois, com jaque, e com porém. Pensem no sentido todo do contexto, se ele era artilheiro, qual era o propósito dele? Qual era o objetivo? Era fazer gol, mas ele não fez. Então, pensem qual é o contexto todo, todo o sentido da frase, façam o teste com cada uma, se vocês acharem necessário fazer o teste, e encontrem qual é a alternativa correta. Questão 6. Devolva-me o livro, estou precisando dele. A, a fim de que? B, caso. C, pois. D, mesmo que. Então, é a mesma ideia, juntem as frases, colocando uma das alternativas no meio, e veja qual encaixa direitinho. Se eu disser, devolva-me o livro, a fim de que estou precisando dele, faz sentido? Vai testando, testando com todas, né? Qual é o motivo de você, por que ele quer que devolva o livro? Qual é o motivo? É porque está precisando. Então, vamos fazendo o teste, e veja qual é que encaixa. Questão 7. Enem, adaptada. O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero vestual adota como uma das estratégias persuasivas. A, estimular o consumo de cigarro. B, indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas. C, apontar para o descaso do Ministério da Saúde. D, mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Então, aqui no anúncio nós temos, o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer de pulmão, e a imagem de um pulmão todo danificado pelo câncer. Assim como outras ilustrações, o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer de laringe, Crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. Em gestantes, fumar provoca partes prematuras e o nascimento de crianças com o peso abaixo do normal. Ao fumar, você inala arsênico e naftalina, também usado contra ratos e baratas. Vamos retomar agora o que a questão quer saber. Qual é uma das estratégias persuasivas do anúncio? Anúncio. Ele não quer saber quais são todas as estratégias. Ele quer saber apenas uma das estratégias. Então, cada um desses campos, desses itens com imagem e texto é uma estratégia. Nessa estratégia, ele mostra que faz mal para o pulmão, nessa que faz mal para o câncer de laringe, nessa que acaba prejudicando as crianças que podem ter doenças respiratórias e assim por diante. Então, quando a gente volta para as alternativas, o que a gente encontra? Qual é uma dessas estratégias? É estimular o consumo de cigarro? Em alguma dessas estratégias, é isso que ele faz? Ele estimula o consumo de cigarro? Em algum desses campos, ele mostra que o cigarro é útil contra pesticida, como pesticida contra ratos e baratos? Não é bem isso que ele faz, né? Então, vai lendo, vai pensando e vejam qual das alternativas mostra uma das estratégias que ele usou em um dos campos para convencer o leitor. Questão 8. Enem, adaptada. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte slogan. Mude sua embalagem. Açúcar. E aí, escrito dentro de um saco de açúcar que simula como se fosse o formato de uma barriga, de alguém que está acima do peso. A questão 8. É só leitura, mas é importante para responder o que vem a seguir. 9. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com o objetivo de A. Ridicularizar a forma física do cliente B. Criticar o consumo de produtos industrializados C. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma D. Incentivar a prática de esportes Recursos expressivos verbais e não verbais é a imagem que ele utilizou, que é a parte não verbal, e a parte verbal, que é uma palavra, no caso, a palavra açúcar. Então, ele quer saber o seguinte, o desenho do saco de açúcar formando uma barriga de alguém que está acima do peso e a própria palavra açúcar, elas foram utilizadas com qual objetivo? É com o objetivo de ridicularizar a forma física do cliente ou de criticar o consumo de produtos industrializados ou associar o vocabulário açúcar à imagem do corpo fora de forma? Qual é o objetivo, né? Ou incentivar a prática de esportes, qual é o objetivo de utilizar esses recursos? Pensem também que o texto é uma propaganda de um adoçante, que é um produto industrializado. Um produto industrializado criticaria produtos industrializados. Pensem nisso também na hora de responder. 10. As afirmações a seguir contêm fato e opinião. A. Lucas é alto. Deve, portanto, jogar basquete. B. Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. C. Marcelo não tem muita responsabilidade. São nove horas e ele não apareceu. D. Sinto, às vezes, dor de cabeça. Pode ser o cansaço. E. O livro é interessante. Apresenta relatos de meninos de rua. Nessa questão, apesar dela ter cinco alternativas, vocês não vão marcar uma alternativa correta. Não é o objetivo da questão. A questão, ela dá as cinco frases, as cinco letras, para que vocês utilizem e preencham a tabela. Então, por exemplo, eu vou fazer a primeira, para que depois vocês façam as seguintes. Na letra A, que vai corresponder à primeira linha da tabela. Lucas é alto. Deve, portanto, jogar basquete. Eu tenho, nessa sentença, um fato e uma opinião. O que é fato e o que é opinião? Então, na tabela, o que eu vou colocar na parte de fato e o que eu vou colocar na parte de opinião? Lucas é alto? É um fato? É uma coisa que eu posso contestar ou não? Pensem o seguinte, fato é algo que eu não contesto. O sol nasce, o sol se põe, a água ferve a 100 graus. Tudo isso é fato. Eu não posso contestar. A opinião, eu contesto. E cada um tem a sua. Eu posso dizer que fulano é muito inteligente. Mas, de repente, você acha que não é. Que é só mais ou menos. A sua opinião é diferente da minha e você pode contestar a minha e eu posso contestar a sua. Então, na letra A, Lucas é alto? Isso é um fato. Ele tem ali uma determinada medida que é considerada alto. Isso é um fato. Então, eu vou pegar esse trecho. Lucas é alto. E vou colocar aqui nesse campo. Vou escrever essa parte. Agora, deve, portanto, jogar basquete. Ah, isso é a opinião de quem está falando. Porque em nenhum lugar afirmaram que ele joga basquete ou viram que ele joga basquete. A pessoa viu que ele é alto e pensou, ah, ele é alto, ele deve jogar basquete porque ele é alto. Por quê? Jogadores de basquete são altos. Então, se eu vejo uma pessoa alta, eu penso, ah, ela deve jogar basquete. Mas não necessariamente. Nem todo mundo que é alto joga basquete. Então, é a opinião de quem viu Lucas de que ele deve jogar basquete. Então, aqui na parte de opinião vai colocar deve, portanto, jogar basquete. E aí, vocês vão usar esse mesmo raciocínio, essa mesma lógica para as alternativas seguintes. Lembrem também que nem todas as alternativas vão seguir a estrutura da primeira, da letra A, de primeiro aparecer fato e depois opinião. Na letra A, primeiro apareceu o fato e depois a opinião. Nas outras letras, pode ser que aconteça isso. Primeiro o fato e depois a opinião. Mas pode ser que aconteça o contrário. Primeiro apareça a opinião e depois o fato. Onze. Observe as frases abaixo. Coloque-as no lugar adequado no quadro após fazer a leitura dos comentários. Este é o melhor jornal do país. Este jornal tem mais de 8 mil assinantes. Comentário. Esta afirmação contém apenas uma opinião pessoal sobre o jornal. Para confirmar isso, seria necessário conhecer todos os jornais produzidos no país. Pode-se concordar ou não com uma opinião. Essa afirmação apresenta um fato que pode ser provado por meio de consulta à empresa. Então, vamos grifar aqui duas palavras nessa primeira célula opinião e nessa daqui fato. Então, nós temos duas frases. Nessas duas frases, uma apresenta uma opinião e uma apresenta o fato. Este é o melhor jornal do país. É uma opinião ou é um fato? Este jornal tem mais de 8 mil assinantes. É uma opinião ou um fato? lembrando que a opinião é algo que cada um tem a sua e a gente pode concordar ou não e um pode contestar a opinião do outro. E fato é algo que eu posso provar, é algo que eu não contesto. Então, ver qual dessas frases é a opinião e coloca aqui na frente. E ver qual que é fato e coloca aqui na frente. Com isso, nós terminamos a parte 1 do nono ano. Fique ligado, logo vem a parte 2. Se inscreva e ative as notificações para receber. E compartilhe este vídeo com os seus amigos se você gostou. E compartilhe este vídeo